Orixá Olá, sou o Fábio Dantas, estamos aqui no nosso canal Águas de Aruanda e vamos falar sobre Orixá nessa série que se inicia. Vamos começar com Orixá Omolu, mas ao longo do nosso canal vamos fazer várias intervenções sobre cada força de Orixá. Tem um vídeo que eu já fiz a gravação dos 16 Orixás, explicando quem são e brevemente foi esclarecido as características de cada Orixá e do filho. Mas agora vamos fazer de forma detalhada de cada força da natureza, começando hoje pelo Orixá Omolu. E Omolu é um Orixá muito interessante, inclusive em agosto que se comemora. As pessoas dizem que é agosto, é o mês do desgosto, que é o mês forte, mas é um mês que traz a força de Omolu e a força de Oxumaré. Oxumaré, as pessoas às vezes têm dificuldade nas palavras, mas é do nome que vocês chamarem. Lembrando que existem várias nações de Candomblé, de Umbanda, trazendo essas forças dos Orixás e que não existe verdade absoluta. Às vezes a gente fala uma informação e as pessoas no canal colocam a mãozinha para baixo, discutem, dizem que não é assim. E lembrando também que eu sempre falo que não existe briga de Orixá. Também as pessoas ficam colocando lá que o Orixá briga sim, mas eu digo que sempre os Orixás do Água e Jaruanda não brigam, porque eles são divindades e divindades não andam brigando. Brigam nós, seres humanos, que estamos em evolução, passando da terceira dimensão para a quinta e olhe lá se a gente consegue alcançar essa dimensão tão sonhada. Mas os Orixás, eles estão aqui, são forças da natureza, representadas por arquétipos, que são signos linguísticos de nós, seres humanos de terceira dimensão. Como não conseguimos enxergar além de uma multidimensionalidade, eles precisam aparecer para nós como arquétipos, como a figura da Obá segurando a orelha, como a figura de Ogum também, com aquela roupa metálica de soldado, como a força de Emanjá também, em seus arquétipos das sereias das princesas. Isso tudo daí, gente, é arquétipo. E nós, seres humanos, precisamos dessa força do arquétipo para identificar quando é um espírito desencarnado, quando é uma força de um Orixá, quando é um preto velho, quando é um extraterrestre. Cada um vai se apresentar da forma que quer. Lembrando que tudo é energia e tudo é vibração do pensamento. Vamos começar rapidamente falando quem são esses Orixás, que são forças da natureza divinizadas. Na cultura Yorubá, eles vêm de lá da África, quando os negros, a que vieram, trouxeram, são mais de 600 Orixás. E aqui no Brasil se firmaram 16 Orixás. Sendo que cada Orixá desse tem a sua representatividade energética, como os vários tipos de Oxum, os vários tipos de Emanjá, os vários tipos de Xangô, Xangô-Agodô, Aganjú, Xangô-Airá. E cada força dessa poderia ser contada como Orixás diferentes. Mas nós aqui, brasileiros, juntando e unindo a cultura afro-brasileira, nós fizemos essa divisão em 16 Orixás, que começa de Exu, Orixá, e vai até a força de Oxalá. E hoje vamos ter mais detalhes da Omolu. Orixá significa Ori, Cabeça, Chá, Iluminação. Então, é aquele que ilumina a nossa cabeça. Eu sempre falo que nós temos três Orixás, que são ditos pelo Jogo de Búzios. Jogo de Búzios é um oráculo que é utilizado por pessoas que fizeram iniciações, tanto na Ubanda como no Candomblé. Existem iniciações específicas, não é qualquer pessoa que compra os Búzios e joga, porque ali é uma divinização. Existe o Ifá, que é a tábua de Búzios, e você precisa ter o respeito e a reverência também da força de Orixá. E existe o Orixá de Cabeça, que é aquele do frontal aqui, que rege nossa atual encarnação. Então, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, Iemanjá de Frente, que chama. Então, é Iemanjá que vai chegar onde ela chegar, ela está junto. Existe o Orixá Juntó, o Adjuntó, que é aquele que fica aqui, é como se fosse o da frente, e aqui na nuca o segundo, que juntamente com o primeiro, segura essa força energética. Então, a pessoa pode ter de Frente, Iemanjá, e Juntó de Xangô. E existe o terceiro, que é o ancestral. Esse ancestral, desde quando viemos aqui para o planeta Terra, da primeira encarnação, muitos dizem que é o Orixá da encarnação, que é o ancestral. Ele está aqui relacionado com nossa coroa, chácara coronário. Isso daí, quem quiser aprofundar, existe literatura sobre esse assunto. E passemos agora para Omolu ou Obaluayê. Quem é o Molu? Esse Orixá tão propagado, tão respeitado e tão assim, que as pessoas têm medo. Muitas pessoas têm medo de falar até os nomes de determinados Omolus, porque ele, principalmente, é um Orixá muito antigo, inclusive na cultura Maomé, lá muito antes da Yorubá, na África, ele já era divinizado. E ele trazia a questão da peste, das doenças, do mundo dos mortos, também conhecido como regente dos cemitérios. Então, tudo isso que fala de morte, gera um medo em nós, seres humanos, que nós passamos a vida toda com medo de quê? De morte, de doença, de acidentes. E Omolu é quem traz essa questão aí. E eu vou falar de uma forma muito clara e didática, para que vocês desmistifiquem essa questão de Omolu ser esse terror que as pessoas falam. Omolu e Obaluayê. Muita gente não sabe a diferença. É como o Oxalá, que existe a força do Oxalá velho, Oxalufã, e o Oxalá novo, Oxaguiã. Mas é a mesma força energética de Oxalá. Não é que vai se apresentar um velho e um novo, mas é a força, o dinamismo da força, a maturação dessa força também, que se apresenta principalmente pelos filhos, pelos arquétipos. E aí, Omolu, que significa Omô, Olu, Omon Filho, Olu Senhor, que significa Filho do Senhor, Omolu. Já o nome, Obalu Aê, que é Obá, Rei, Olu Senhor, Aê Terra, Rei e Senhor de tudo que há sobre a terra. Alguns dizem que Omolu é a força velha, e Obalu Aê é a força jovem. Outros dizem que Omolu é o pai, Obalu é filho. Vai depender da lenda, vai depender da casa que a pessoa frequenta, porque, como eu falei no início, não existe verdade absoluta. Nós precisamos respeitar todas as culturas, todas as religiosidades. Então, se alguém fala que é o pai e o filho, sim, você respeita, mesmo que seu ponto de vista seja outro, porque cada vez que adentramos o estudo da espiritualidade, nós vamos mudando de ponto de vista. Então, se de repente daqui a um ano eu vier dar essa nova palestra, seria de uma forma diferente, porque eu iria ter agregado mais conhecimento aqui nesse estudo e trazido mais informações, como eu procurei de PRVG e de outros mais antropólogos para trazer essa representatividade também numa pesquisa, digamos, não só em internet, porque a internet tem muita coisa que as pessoas colocam, mas que tem que ter cuidado com a fonte. Ele está associado à saúde e à riqueza, por mais que diga que, às vezes diz assim, ah, os filhos de Omolú nasceram para ser pobres, tem que ter cuidado, porque isso aí já entra no sistema de crença, vai que é um filho de Omolú, já coloca isso na cabeça e ele vai pensar que vai ser pobre o resto da vida, mas não é nesse sentido. Daqui a pouco eu falo das características dos filhos de Omolú. Ele é o Richá da renovação. Quando nós, seres humanos, viemos para o planeta Terra aqui, existe a encarnação, reencarnação e desligamento de volta para o mundo espiritual. Tanto o Nanã faz essa abertura, como também o Omolú, ele tem essa representatividade. E aqui falando de Nanã, Omolú está muito ligado ao Nanã, como está muito ligado ao Chumaré, digamos que são da mesma família energética. E aí vamos daqui a pouco falar sobre os Itãs, são as lendas, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa força de Omolú. Como eu falei, ele é regente dos cemitérios, ele também, juntamente com o Yansan de Balé, e daqui a pouco também vocês vão entender o porquê. É conhecido carinhosamente como médico dos pobres, certo? Porque ele traz essa invocação da cura, da cura e da doença. Algumas nações dizem que você não pode pedir saúde ao Omolú que ele vai entender que é doença. Gente, vamos parar também com isso, né? Quando a gente pede saúde, ele vai entender que é saúde. Então a gente tem que ter esse cuidado e também não vibrar no medo, porque se a gente vibra no medo, a gente só vai ter o medo. Omolú é um orixá que deve ser respeitado e que, inclusive, ele nos dá saúde. É só pedir. Senhor das passagens, porque ele que nos ajuda, quando nós formos fazer as passagens, quem acredita na força de Omolú, ele vai se apresentar. Quem não acredita vai se apresentar a São Pedro, seja lá qual for a sua crença. Mas quem invoca essa força poderosa de Omolú, ele com certeza vai fazer o chamamento, juntamente com os orixás, de passagem. Pertence ao grupo de Onilés. O que são os Onilés? São os donos da terra. Então, Omolú está muito representado na terra também. É o fogo das zonas mais profundas da terra. Tanto que Omolú é aquele fogo das erupções vulcânicas, conhecido também como o orixá, da lepra, da varíola, daquelas doenças que estouram pela pele. Está muito relacionado a Omolú, inclusive os filhos de Omolú, que não se cuidam espiritualmente. E aqui eu falo que não é fazer feitura, é se cuidar mesmo espiritualmente, é se conectar com a energia sagrada. Eles têm muitos problemas de pele. É uma das características, sim, de pissorias e doenças de pele e outras coisas mais. E aí tem alguns tratamentos, inclusive com os deburus, são as pipocas, os banhos de pipocas, eles ajudam muito os filhos de Omolú. Então, os filhos de Omolú, algum problema está estourando a pele, catapora, o que for, pissorias e toma um banho de pipoca e qualquer pessoa pode fazer uma pipoca. Sai na praia, vai passando a pipoca, vai andando e ali com a força da Calunga Grande, que é a força de Emanjá, que chama Calunga Grande, junto com a força de Omolú, você vai tratar essa doença, você vai tratar, inclusive, as doenças psicológicas, que os filhos de Omolú, às vezes, vibram muito no negativo. E também isso é importante, que eles se conectem com a força do mar. A força de Emanjá está ligada com Omolú. No signo linguístico, Omolú aparece com esse corpo coberto de palhas. Como eu falei no início, esse corpo coberto de palhas quer dizer que a força de Omolú está presente e você saber reverenciar e de que forma vai reverenciar. Esse corpo é palha da costa. Essa palha da costa, ele tem muito significado ritualístico, principalmente na Umbanda, no Candomblé. Muitas coisas são feitas com palha da costa. Essa palha da costa, ela vai, inclusive, espantar a energia dos espíritos desencarnados, que são conhecidos como Eguns. Ele tem ligação com o fogo do interior da Terra, que são as camadas mais profundas do planeta. E como eu falei, as doenças como catapora, sarampo, varíola, que são essas erupções da pele, estão muito associadas à força de Omolú. Muitas vezes, às vezes, a pessoa está com essas doenças e pede para deitar na folha da bananeira. Então, aquela energia da força de Omolú na palha da bananeira vai puxar essa doença, vai puxar essa erupção, que é o corpo mesmo, dando sinais de que precisa sair muita energia que está aglomerado naquele ser. Omolú, no símbolo linguístico, também aparece com o corpo coberto de palhas e com o chachará. Chachará sagrado é esse objeto que ele traz, que é feito de nervuras também, de folha da costa, de palha de dendezeiro e, muitas vezes, enfeitado com búzios e contas. Essas contas são aquelas pequenas cabaças penduradas também para ajudar quando lhe sacode essa energia, então, invoca uma cura. É como um cetro sagrado. Oxalufão, ele não traz aquele cetro dele, então, Omolú, ele traz isso daí. Nanã traz o Ibiri e cada urixá se apresenta com um objeto sagrado. Ogun, geralmente, vem com a espada, Oxaguiná com um pilão, Iemanjá vem com a Bebé e vários outros vêm também com seus objetos que vão ajudar nas curas. E esse objeto também, ele varre essas doenças, varre os espíritos desencarnados quando se invoca a sua força do Chachará. Existe esse seguiz aí que colocam nos iniciados, em algumas casas, de Umbanda e Candomblé. Está muito ligado a Omolú, que é feito de padha da costa e com chaurô, que são esses objetos aí. Inclusive, tem muita ligação com a força de Omolú. Omolú, segundo a lenda, ele nasceu com o corpo cheio de varíola, de doenças e Nanã, que é sua mãe, ela abandonou Omolú. Isso é uma lenda, viu gente? Não estou dizendo que Nanã fez isso com o filho, mas inclusive em muitas tribos indígenas, quando os filhos nascem doentes, eles entregam, certo? Segundo aquela tradição, Yorubá, Nanã, quando Omolú nasceu, colocou na beira da praia e aí ele já nasceu doente, com varíola e o caranguejo, aqueles animais, vieram e comeram mais e ele ficou cheio de feridas. E aí Emanjá chegou na praia e começou a cuidar de Omolú, que foi a mãe que criou e Omolú, segundo a lenda também, ele era muito danado, ele corria muito e ela precisou colocar esses chaurôs enganchados na palha da costa em Omolú e aí faz um barulho de um sininho. Então, quando ele corria, por isso que nas casas que fazem iniciações dos filhos, colocam esses chaurôs amarrados na palha da costa e aí também fazendo a lenda de Omolú. Existe uma festa todo mês de agosto, no dia 16, que é o dia que se comemora Omolú, que se chama Olubagé. Essa festa é servido pratos de 16 orixás. Existe um toque sagrado, que é o Opanijé, que é o toque de Omolú e nesse momento ele vem trazendo uma dança que faz a menção às doenças e às curas e nesse momento distribui, jogam-se pipocas para cima que são as flores, os deburus que são as pipocas de Omolú invocando a cura. E nessa festa ainda se come na palha da mamona que é a folha assassina. Mas aí vocês veem o extremo da saúde e da morte da morte e da vida são os pratos dos orixás são colocados em cima dessa mamona da folha e você vai comendo com a mão e fazendo pedido de cura e ao final pega-se essas folhas e entrega na praia para Iemanjá. É uma festa muito bonita que serve a comida de todos os orixás com exceção de Xangô mas não porque Xangô brigou com Omolú e não existe isso. É uma força energética que é diferenciada por isso que não faz o prato de Xangô de Xangô que é o Amalá não se serve nessa festa. Daqui a pouco eu falo da lenda de Xangô e de Omolú para que vocês também entendam um pouco dessa história. Vocês vão ver lendas de todas as formas tratando inclusive orixás às vezes como seres humanos briguentos mas cuidado isso aí a lenda é para a gente entender a história daquele orixá tá bom? porque a ligação de Omolú com Iemanjá segundo a lenda porque Iemanjá criou mais Omolú ele não é brigado com Nanã não existem festas inclusive que são feitas e Nanã dança para Omolú como também Iemanjá é para entender que essa força energética está ligada como Xumaré como Euá Euá que é um orixá também das águas vaporosas das nuvens sincretizada como Santa Luzia que é 13 de dezembro Euá ela é um orixá que está também na família de Omolú energeticamente falando como Xumaré existem várias modalidades de Omolú Chapanã Sapatá Jagun Azawani vocês vão ver lá mais de 20 tipos de Omolú isso daí para quem vai se aprofundar numa casa numa feitura que precisa entender mais sobre as características de Omolú e também existem Omolú que é da família dos Funfun os Funfun são os orixás que vestem branco como Minha Sanda e Balé Oxó Sinlé Oxalufan Oxaguiã são orixás que vestem o branco todos os orixás existe uma modalidade que são os Funfun certo? por isso que tem Sapatá e Nonfun e aí vocês vão vendo no sincretismo Omolú ele é tido como São Roque ou São Lázaro que coincidentemente são os santos que trazem lepra pelas imagens aí vocês estão vendo São Lázaro que é esse do meio ele traz os cachorros lambendo as feridas e também traz São Roque que também sempre tem um cachorro relacionado por isso que fala também quando os cães estão doentes a gente invoca a força de Omolú para ele trazer a cura para os animais e quem invoca essa força de Omolú inclusive os animais ficam bons como também São Roque São Lázaro eles tem esse sincretismo o dia de São Roque no dia 16 de agosto por isso que a festa de Omolú o Lubajé no dia 16 de agosto que é fazendo um sincretismo com esse santo lembrando que os negros eles precisaram por questões de religiosas mesmo de invasões de terreiros fazer a analogia do santo com o orixá e aí as pessoas pegavam a imagem de São Roque colocava a pedra de Omolú os Itazi e ele colocava como se fosse o São Roque Nossa Senhora da Conceição era Iemanjá e aí por diante os negros quando as policiais chegavam lá os policiais os donos de engenho chegavam que eles estavam dançando tinha uma imagem gigante lá de Nossa Senhora Aparecida e ali era Oxum mas para eles eles precisavam cultuar seus deuses africanos e nesse sentido aí foi que surgiram as figuras sincréticas não é que São Roque é Omolú Nossa Senhora da Conceição é Iemanjá não é porque eles fizeram esse sincretismo e nós brasileiros que somos pluralismos religiosos nós somos plurais nós cultuamos tudo porque nós acreditamos na força divina nós somos cristãos nós somos ligados a orixás nós somos ligados a figuras indianas também orientais os ciganos e aí entra a Umbanda como uma grande casa que abraça todas essas figuras imagens inclusive dos mestres ascensionados da ufologia e lembrando que todos estão juntos para a evolução do nosso planeta em seus aspectos gerais quem quer acender uma vela para Omolú e aí eu falo cuidado não vai acender uma vela colorida sem saber o porquê acenda uma vela branca que Omolú vai receber na segunda é o dia de Omolú então quem é quer zelar está com a saúde precisando toda segunda acenda uma vela para Omolú faça o pedido quem é filho de Omolú também nas suas cores branco, preto, vermelho e marrom vocês vão encontrar depender da nação na Umbanda de uma cor no Candomblé de outra no Queto Angola Geixe Tambor de Minas todos trazem a figura de Omolú por isso que não existe certo nem errado no Brasil a gente tem que ter cuidado e também não brigar por questões religiosas porque intolerância religiosa é crime inclusive certo e aí a gente precisa ter mais cuidado com o que fala principalmente nas redes sociais quando a gente posta a pessoa agressivamente já coloca lá embaixo que isso é mentira não está dizendo nada então tem que ter cuidado que isso é crime também viu gente inclusive crime cibernético quem estiver ouvindo e vendo meu canal que colocar lá embaixo é só tirar uma foto e mandar isso é um crime cibernético cuidado com as agressões existem muitas e a gente está tomando os devidos cuidados para que isso não se propague domínios é as doenças epidêmicas cura, doença, vida pedra vocês podem ter várias pedras mas eu coloquei três aqui que eu sempre gosto de utilizar obsidiana onyx e ametista então os filhos de homolu quem quer se conectar com essa força vocês podem pegar a pedra obsidiana metal chumbo saudação atotô ou atotô ajuberô vai depender de qual casa que você faz parte e que segue existem algumas folhas também desse orixá e uma das folhas mais interessantes que eu acho é a babosa babosa que é o fogo selvagem quando as pessoas tem problemas de pele inclusive utilizam a babosa no cabelo psoríase sarna sarampo sempre não quer cicatrizar você vai e corta um pedaço da babosa e passa no corpo e aí aquelas chagas elas começam a cicatrizar porque ali você está invocando também a força de homolu e se você faz a oração de homolu aí você se conecta mais fácil também é importante que a fé ela traz também um avanço nas curas então vamos fazer as duas partes a gente passa a babosa e pede ao molu existe também o sabugueiro que é esse aqui de baixo o sabugo inclusive ele é bom para passar para varíola para essas doenças de erupções cutâneas também faz o chá de sabugo e passa e vai aliviando as dores as folhas também mamona que é a folha assassina inclusive a folha da mamona é a que se utiliza no molubajé aqui uma foto das comidas dos orixás é assim e a pessoa vai comendo o acarajé vai comendo o caruru vai comendo várias comidas de vários orixás lembrando que o acarajé é de ansã existem lendas também como eu falei a lenda de nanã que chegou lá e deixou o molu e ele foi criado com um corpo coberto de palha segundo dizem é porque a força dele o olhar dele era como o raio do sol então se um ser humano qualquer pessoa visse ficaria cego de tanta beleza que existia existem lendas que dizem que é porque ele tem um corpo cheio de ferida mas eu prefiro acreditar que o orixá não tem corpo de ferida nenhum é só um simbolismo e a manjá pega o molu e lá ela vai cuidando dele e se apega com essa força energética existe também outra lenda que todos foram convidados para uma festa e aí o molu ficou na porta porque ele era muito reservado é tanto que a carta de o molu é a carta 9 do eremita nada é por acaso a carta do eremita do tarô dos orixás e da carta de o molu é 9 ela traz o que uma questão de reclusão de afastamento de iluminação que o molu é iluminado e nessa festa todos os orixás dançavam e cantavam suas danças e seus cânticos e o molu ficava afastado e ali observou Nanã perguntou a Yansã se ela poderia chamar o molu para dançar Yansã foi lá toda a vida foi guerreira não tinha medo de nada e inclusive todo mundo tinha medo de um molu porque dizia que ali por debaixo da palha tinha muita doença e quem chegasse perto dele ficaria doente mas Yansã guerreira foi lá convidou o molu para dançar enquanto ela dançava com o molu as palhas foram subindo porque Yansã é o vento é tanto que essa foto que eu mostro aqui mostra o molu aqui no meio já sem palha e aí todos viram que ele não tinha nada de lepra ele inclusive era um orixá muito bonito e muito iluminado e a partir de então ele perdeu essa vergonha dele de andar no meio das pessoas que todos apontavam como aquele doente aquele que se cobre de palha e em gratidão a Yansã ele convida Yansã para reger os cemitérios com ele por isso que ele convidou e chama Yansã de Balé que é aquela Yansã que cuida dos eguns que chama rainha dos eguns e juntamente com o molu ela lidera o mundo dos mortos e aí vem essa lenda explicar porque Yansã de Balé e o molu eles tem muita afinidade é claro gente que é uma força energética o orixá é a força da natureza então a gente está falando aqui de lendas para a gente compreender a ligação de Yansã de Balé com o molu tá bom? existe ainda uma questão energética com o xangô que o povo diz que o filho de xangô não se dá com o filho de o molu porque xangô fez uma festa e esqueceu de convidar o molu e aí todos os orixás nessa festa quando viram que xangô não estava que o molu não estava então vamos sair dessa festa e vamos criar uma festa para o molu que se chama o lubagé e nós não vamos convidar xangô porque xangô fez uma festa e não convidou o molu veja que coisa interessante mas cada um acredita naquilo que quer mas vamos tentar entender essa interpretação dessas lendas dessa forma xangô também representa o calor o fogo o molu também tem um fogo do fundo da terra lá o balu sintetiza o frio da morte e a sensibilidade e a debilidade do corpo por meio das doenças mas ele também é o senhor da terra quente do calor abrasador são sentidos antagônicos da mesma divindade xangô e o molu ele causa o calor da febre mas também traz o frio que vai aliviá-la o uso do orobô que é uma semente fruto que no passado era de domínio exclusivo de obaluaê que ainda utiliza mas que o concedeu a xangô para torná-lo a sua representatividade pois é um fruto pertencente aos elementos quentes é tanto que o xangô e o molu tem essa mesma semente são forças energéticas que se complementam e que se repelem em determinados momentos então a gente tem que ter cuidado para não dizer que os filhos vão brigar porque o orixá brigou a gente tem que ser o melhor de cada um e o melhor de cada lenda então tem que ter cuidado quando a gente vai ler a lenda e já começa a dizer eu sou assim porque eu sou filho de Ansan sou briguante sou barraqueiro sou filho de o molu fico mesmo trancado no quarto a gente tem que ter esse cuidado os filhos de o molu eles são pessoas reservadas é aquela pessoa que entra fica caladinho como o molu na festa lá longe e aí o que ele está fazendo ali distante então você precisa de mais acolhimento é a carta também nove do molu que diz que você precisa inclusive fazer trabalhos em equipe para você não se isolar tanto e não entrar no ostracismo não ficar ansioso não ficar depressivo são pessoas calmas pacatas possuem uma existência sóbria capaz de se abster da própria vida em prol dos outros são sinceras inteligentes excelentes alunos da vida bons observadores e assimilam com facilidade tudo o que veem não se esquecem das mágoas guarda rancor gente e não faz isso um vale de lágrimas mas ele guarda se a pessoa fez eu perdoei mas está ali guardadinho e isso daí às vezes gera o que doença e vai o que sair pela pele por isso que os filhos de um molu eles estouram a pele com facilidade acordam com manchas roxas porque guarda as mágoas e ali o organismo tem que colocar para fora porque ele não grita ele não explode na hora diferente de outras características de filhos de outros orixás são teimosas demais o filho de um molu diz assim ah tá bom eu faço mas não faz só faz o que quer também tem que vigiar os pensamentos para não ser pessimista então tem que ter vibrar fazer aqueles exercícios quânticos aí então os filhos de um molu eles tem que ter cuidado porque eles vibram dizendo que filho de um molu é sempre pobre nasceu para ser pobre aquela coisa que o pão de pobre cai com a manteiga para baixo tem que parar com essas crenças viu gente isso é crença limitante e se você jogar força de orixá você decretou e aí o molu vai e faz o que você quer imagina uma força dessa possui mania de velho guarda objetos velhos também aqueles livros lá caindo a página mas guarda sabe aquela roupa que já está rasgada mas guarda tem essa dificuldade não é que seja pegada não é porque mania de velho de rabugento também às vezes reclama muito fica com aquela coisa de reclamação mesmo para si gostam que as coisas saiam como planejam não levam desaforo para casa e não possuem grandes ambições principalmente isso reclamar muito assim que as coisas não dão certo é o pessimismo que ele tem que trabalhar o filho de Omolu certo então seja mais otimista faça uns exercícios quânticos aí quem for filho de Omolu e fazendo aí uma sequência do tarô dos orixás vamos fazer uma tiragem de cartas para vocês aqui nesse primeiro momento inclusive vocês aí do nosso canal nesse momento vocês vão escolher primeiro número que vier na mente número um dois ou três vamos às respostas Iemanjá tem ligação com a família de Xangô nas finanças cartas promissoras gente vai dar certo vida social intensa aceitem os convites para as baladas na família bom relacionamento é uma carta muito boa Iemanjá mais cuidado com a imposição de suas ideias essa carta quando vem mostra que a pessoa às vezes faz aquela manipulação na família na vida social no trabalho para as coisas darem certo como ela quer não é aquela manipulação que a pessoa seja assim a pessoa amar não é porque ela sabe conduzir as coisas para que tudo saia como ela quer então cuidado com as manipulações aí na família no filho sabe aquela tendência de dizer como é a namorada do filho o que deve fazer essa coisa aí da grande mãe que se preocupa demais com o filho no trabalho também pode ser chamado para um cargo de chefia de direcionamento amor correspondido e na saúde cuidado com fadiga nervosismo aproveita aí que esses planetas retrógrados aí estão fazendo estrago nas pessoas inclusive mercúrio retrógrado júpiter retrógrado e aí quando você pega com essa carta de manjar cuidado aí vai ter fadiga vai ter nervosismo vai gritar certo? cuidado no campo da espiritualidade procure fazer meditação então aproveite aí medite para você não entrar no colapso de nervos esse aí é a carta número 1 quem tirou cuidado com o nervosismo certo gente? quem tirou a carta número 2 o molu a festa da noite sabedoria silêncio isolamento é o momento que vocês precisam se reservar mais não contar muito seus projetos não se expor demais para as pessoas é aquele momento que se chamar para uma festa perceba bem se você quer ir para essa festa senão vai ficar igual o molu lá atrás da porta coberto de palha tá bom? nas finanças momento de economizar guarde o dinheiro você vai precisar no trabalho ter o ritmo reduzido precisa acelerar mais faça aí uma pós-graduação mestrado, doutorado, pós-doutorado faça aí o que precisa ser feito para no trabalho as coisas andarem um pouquinho na vida social e na família momento de desapego o que é que desapegar? não guardar tanto o sentimento lembra daquilo de guardar mágoa então solta aí essa energia se alguém fez alguma coisa se uma ex tá mandando uma mensagem desaforada no facebook deixa pra lá essa ex deixa pra lá esse ex se o ex posta com a namorada nova deixa pra lá gente senão a sua pele vai explodir certo? cuidado no amor solidão a dois não é melhor você ficar solteira solteira do que solidão a dois tem coisa pior do que você tá com uma pessoa a pessoa não tá com você né? cuidado saúde afasta a tristeza e cuide mais do fígado e da sua coluna faça aí o exercício pra ver se não tá com lordose precisa alinhar a média unidade sabe o que é alinhar a média unidade? às vezes você tá andando tá ficando tonto tá sendo esponja tá pegando vampirismo energético os eguns estão tomando conta então cuidado aí faça um banho aí de pipoca aproveita a energia de Omolu toma um banho de pipoca depois você despacha a pipoca na praia se não tiver praia num parque no rio quem tirou a carta número 3 Nanã essa carta traz sabedoria e intuição é a pessoa que tem muita intuição mas não tá acreditando que tem essa intuição aproveita esse momento intuitivo nas finanças também a energia parada precisa usar mais a intuição o poder de atração que tem na vida social favorável a novas amizades essa pessoa tá sendo procurada inclusive pra ser conselheira pode trabalhar inclusive como terapeuta vai dar muito certo quem tirou essa carta aí acelere as terapias aí faça um curso zoológico que é uma carta muito boa inclusive ligados ao ocultismo na família essa pessoa tá realizada por meio de filhos se não tem filhos tá querendo engravidar e aí tem que ter cuidado com o casamento pra o casamento não ser só de cuidar dos filhos viu no trabalho precisa se reciclar também e no amor precisa curar as mágoas e se entregar a pessoa amada senão vai dar separação mesmo é uma carta que diz cuidado do jeito que você tá conduzindo seus casamentos seu namoro vai dar separação então se preocupe mais também cuidar de si e dar atenção a pessoa amada e não só os filhos tá bom saúde cuidado com o intestino e aparelho reprodutor se for homem cuidado com a próstata se for mulher cuidado com os ovários cuidado com o útero no campo espiritual já falei misticismo a pessoa que tem uma intuição faça uma conexão com as pedras aí tá que vai dar tudo certo se você gostou do nosso canal curta Águas de Aruanda também nossa fanpage Águas de Aruanda e nosso canal do Instagram Águas de Aruanda até mais Aplausos 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 O que é isso?